Boa tarde Iremos fazer um sistema trifase Usando água, óleo E propaganda E mel Primeiramente iremos colocar a água E segundo colocaremos o óleo E terceiro colocaremos o óleo Tô escorri Tá, pela maioria Não tá, eu não sei Tem tudo Uhum Ficou calma agora Cai fácil Tá bom E agora? Hum Então esse é o sistema trifase Com o óleo Sendo menos denso A água no meio E o óleo E o mel Mais denso Tá bom Agora temos um sistema homogêneo E aí E aí E aí E aí E aí E aí O etanol hidratado com 5% de água a 25 graus possui densidade igual a 0,82 gramas por centímetro cúbico, enquanto o mercúrio tem densidade igual a 13,6 gramas por centímetro cúbico. Assim, o densímetro mostra quando a faixa de mercúrio estiver no mesmo nível ou abaixo o etanol não adulterado. Caso contrário, se o etanol possuir maior porcentagem de água, esse se tornará mais denso e o ponteiro de mercúrio subirá.